Chega pra cá, meu amigo Arrascaeta! Muito respeitado, Gabi. Cara, que prazer imenso te receber aqui. Fico muito feliz, cara. Hoje é um dia muito especial pro TVZ. Um grande craque, um grande amigo meu. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Você e o pessoal aí pelo convite. É isso, tamo junto. Conta pro pessoal de casa o que você mais gosta de ouvir aqui no Brasil. Quais são os seus artistas preferidos aqui da nossa música brasileira? A gente já, pode ser que tanto eu como minha namorada, já somos metade do nosso coração. Já é brasileiro, né? Já temos nove anos aqui no Brasil. E a gente ficou muito apaixonado. Primeiramente pelo sertanejo. Sertanejo em casa não falta. Mas aqui em Belo Horizonte a gente escutava muito isso, mas eu comecei a ouvir um pouquinho mais depois também de funk, aqui um pouquinho de pagode já quando cheguei um pouquinho aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, sempre que tem churrasco em casa, tanto nossos amigos todos são apaixonados pelo sertanejo, assim que vocês mais que sabem. Sim, gente, lá na casa dele. Parece que ele tira umas músicas da gaiola ali, que nem eu conheço assim, um sertanejo antigo. Esse cara é brasileiro praticamente, ele é brasileiro, é o Uruguai mais brasileiro que existe. Ó, você se prepara que vai ter que cantar um pouquinho comigo hoje, mas você já está acostumado com isso, porque a gente já deu várias palhinhas por aí. Bora lembrar isso aí, quer ver? O cara no violão. Aí! Boa dupla! Boa dupla! Não, boa dupla, dá pra fazer. Faça uma boa dupla. Jorge e Felipe. Jorge e Felipe. Felipe e Jorge. Felipe e Jorge, pode ser. Ó, você está bem na música, todo mundo já viu que o Arrasca manda bem demais na música. Mas eu quero saber, você já me viu jogando bola? Você acha que eu mando bem jogando um futebolzinho? Vamos jogar uma vez juntos, mas vai que... Teve uma vez, cara, que a gente jogou um futebol do Falcão, que eu me lembro, foi no final do ano ali, acho que 2018, eu fiz três gols e você só fez dois, então assim... É, bem demais. É, muito... Craque da partida, lembrando. Mas enfim, ó, Arrasca, Martim, vamos aproveitar que você está com dois talentos aqui, da música, né? Um da música Uruguai, um da música lá do Uruguai, e outro lá de Goiás, que sou eu, e bora formar duas duplas com você. É o seguinte, vamos fazer a primeira dinâmica musical aqui, a gente vai ver o Arrasca cantando, gente. Primeiro vai aparecer na tela um artista brasileiro, pra você cantar em português junto comigo. Depois vai aparecer um artista latino, e eu quero ver você mandando ver no espanhol junto com o Martim, beleza? No final, gente, você vai... Você topa? Então, vamos tentar, né? Vamos embora. Vai ser um melhor. Gente, vocês vão ver que ele vai mandar bem. No final a gente avalia qual que você vai melhor, se é na música brasileira ou na música latina. Pega o microfone e bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Dá pra cantar. Artista na tela, vamos ver quem vem. Hoje eu não consegui fazer o teste antes. Ah, não fez o aquecimento de voz. Aquecimento de tudo. Vem direto do treino gritando muito com os caras lá. Agora vai ser difícil pra mim, mas vou tentar dar o meu melhor, tá bom? Já tá dando desculpa, né? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Quer ver? Ele vai tirar onda, gente. Bruno Marrone. Eu sei que você gosta bastante de Bruno Marrone. Muito, muito, muito. Qual que é a música que você mais gosta de Bruno Marrone? Bora cantar aqui. Dormir na Praça. Dormir na Praça. Pois é? Pode ser. Toma uma dormir maior aí, vai. Alta demais. Tinha que escolher os cantos. Seu quadra, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara garente. Eu dormi na praça. Pensando nele. Até você conhece, não é, gente? Seu quadra, seja meu amigo. Me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe. Que você rasga, vai. Ficar Ciela. É isso aí. É isso aí. Hoje eu não tô conseguindo chegar lá em cima, tá vendo? Não, mas tá legal, tá legal. Mas a gente faz parte, eu te falei. Faz parte, às vezes isso acontece. Hoje no momento eu não ia dar, mas deu melhor. Com certeza, é isso que vale. A gente erra tentando acertar, né? Mas foi bem, foi bem. Bora pro próximo artista. Agora um artista latino. Uh! Luiz Fonse. Luizito. Como vocês vão fazer Luiz Fonse? Eu acho que... Despacito. Vamos despacito. Devagar, devagar em português. Despacito. Despacito. Quero desmogar tanto. Despacito. Quero desmogar tanto. Paredes de tu laberinto. Todo um manuscrito. Despacito. Como isso? Agora, bem arriba, bem arriba. Despacito. Eu já vi que vocês não ouvem bastante. Eu já vi que vocês não ouvem tanto assim, Luiz Fonse, né? Mas tudo bem. Bora pro próximo artista, vai. Diogo Nogueira. Eu tenho certeza qual música você vai pedir, porque... Essa música descreve um pouquinho, né? Assim, da vida aqui, carioca. RJ. RJ. Puxa aí. Como é que é? Vai. É. Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pena areia, água de coco, beira do mar. De novo, vai. Pena areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha. Pena areia, água de coco, beira do mar. Agora, bora pro próximo artista... Maluma. Maluma, quero ver. Maluma tá diferente, hein? Maluma deu uma mudada! Não entendi o nome. Ele tá todo modelo, igual você, né? Será que ele consegue fazer o bolo do Horrasco? Vamos descobrir depois. Temos uma, temos uma. Nós fazemos outro rato, nós fazemos outro rato. É, mas você está tirando onda, cara. Yasmin, primeiro eu vou te fazer uma bateria de cinco perguntas sobre mim. E depois eu vou te contar, a gente vai cantar os trechinhos de umas músicas minhas que você vai ter que completar junto comigo, beleza? Tudo isso em um minuto. Vamos lá? Meu Deus. Primeira pergunta, eu vou pegar aqui a fichinha, porque as perguntas estão aqui nesta fichinha. Ó. Atenção, você tem um minuto, o cronômetro está aqui na tela já. Pode soltar, produção. Como se chamou o primeiro DVD que eu lancei? Como se chamou? Eita. Não. Primeiro DVD. Um, dois, três. Pronto. Qual é o nome do meu filho? Miguel. Qual hit eu venci o prêmio Multishow de Música do ano em 2019? Atrasadinha. Boa. Qual é o meu signo? Poxa. Deu? Não. Errou já. É. Qual era a dupla que eu fazia parte com 16 anos? A primeira dupla. Pedro e Felipe. Boa. Essa é por isso que você não ia acertar, hein? Falta 20 segundos. Ih, falta 20 segundos e a gente vai ter que cantar, ó. Vai que você arruma o outro Que tem a lábia no beijo Que te faz tremer o corpo Pronto, pronto, tá bom, senão não vai conseguir. Você não merece eu Merece o malandro que eu vou virar Você gosta dos que mente Os que... O lude dos que transe depois Tá bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Essa eu não gravei ainda. Ah, mas tá bom. Nós saímos na semana passada, né? Tá ótimo. Faltou uma música aqui, não deu tempo de fazer, mas tirou onda, tirou onda, hein? Valeu, você só errou meu signo, né? Eu nasci em julho, dia 2 de julho, ou seja... Câncer. Sou câncer, né? Mas enfim... Ai, e minha mãe também é câncer. Caramba. Tá vendo? É só você juntar qualquer coisa e pensar na sua mãe, enfim. Deu branco? Mas tá bom, você foi bem. Agora vamos ver a Ilane. Ilane e Arrasca, agora a vez de vocês. Vou fazer cinco perguntas sobre o Arrasca. Não vamos cantar, fique tranquilo. Para nós sermos tranquilos. Eu queria muito que vocês cantassem. Não tem embaixadinha, não. Embaixadinha também não, porque senão a gente vai quebrar o estúdio. Vamos aquecer um pouquinho aqui para o pré-treino. Eu queria ver, eu queria ver se você sabe tudo sobre o Arrasca mesmo. Então vamos lá. Ilane, você tem que acertar todas, mas como o Arrasca não é cantor, depois, nesses um minuto, assim, além de acertar as perguntas, você vai ter que fazer um aquecimento como se fosse entrar para um jogo junto com o Arrasca, Beleza? Fácil. Tá de boa? Então vamos ver. Preparar, vamos. Peraí, peraí. O cronômetro já foi. Como se chama a cidade do Uruguai em que ele nasceu? Nuevo... Alemanha. Alemanha. Não, o país é o Uruguai. Nuevo... Nuevo... Próxima. Qual a maior pontuação da história do Cartola que foi feita pelo Arrasca? Do Cartola, você me pega que eu não acompanho Cartola. Beleza. Próxima. Em que time ele começou a jogar aqui no Brasil? Cruzeiro. Inclusive eu assistia todo só para ver ele jogar. Parabéns. Quantos gols ele já marcou pelo Flamengo? 60. Caramba, como é que você sabia disso? Qual foi o máximo de gols que ele fez numa partida? Hat-trick no Campeonato Brasileiro 2019 contra o Goiás 6x1. Olha só, ela sabe mesmo. Agora tem 10 segundos para fazer um folho chinelo, uma flexão, vai. Aquecimento, vai, vai. Aquecimento, aquecimento. Bajamos, bajamos. Equipe, equipe, equipe. De lá de atrás. Estava pronto. Que aquecimento. Se eu fiz esse aquecimento, eu já estava cansado já. Já ia conseguir terminar o programa. Valeu. Desafio foi cumprido. Vocês duas foram muito bem. Então, vocês estão merecendo um prêmio meu e do Arrasca. Produção, tem uma caneta aqui? Deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente vai autografar alguma parte do corpo de vocês. Pode ser o braço, né? Sem nenhuma parte íntima, né, galera? Pode ser o braço. Arrasca. Dá um autógrafo nela lá no braço. Aqui embaixo da minha tapagem do Flamengo. Eita, ela é fã do Flamengo mesmo. Mingão, Mingão. A minha cara errar meu nome nas horas dessas. Cara, me ensina a fazer um autógrafo bonito, porque vocês vão ver o meu aqui, viu? Que lindo. Nossa, que lindo. Que letra, filho. Maravilhoso. É para não lavar nunca mais, viu, galera? É para não, galera.